E aí galera! Se vocês lembram, no outro vídeo sobre Jurassic Park eu falei da Roberta. A famosa tiranossauro da franquia Jurassic e hoje, irei falar sobre o dilofossauro. Sim, aquele que aparece dando uma jatada de líquido preto na cara do desgraçado do Nedry, que tinha dito que ia atropelar o animal quando entrasse no carro. Esse bichinho que no filme o tamanho é esdruxulamente pequeno, pode parecer inofensivo ao primeiro olhar, mas quando ele abre aquela gola de pele do satanás, revela seu instinto infernal. Quando ele, abre aquele colarinho aí pronto a merda já tá feita. Esse bicho do tinhoso paralisa a vítima pra depois matá-la. O filme não mostra explicitamente o que acontece com o Nedry, mas dá pra entender o que aconteceu na... Oi meu chapa! Mas ao contrário do filme, o livro é explícito, e bota explícito nisso. No filme, o dilofossauro é bem pequeno. Já no livro, o bicho tem um tamanho mais parecido com o real. Na vida real, o dilofossauro era maior e provavelmente não tinha aquela gola que ele tem no filme. Essa gola apareceu nele porque o diretor do filme não queria que o povo confundisse o dilofossauro com os aptores do filme. Por isso diminuiu o tamanho e colocou essa pele nele.